A bola levanta lá para o Salgueiro que tinha cobrado o escanteio, cruzou de novo, GOOOOOOOL! O do Botafogo, Joel Carly, camisa número 3, aos 13 minutos de jogo aqui em Juiz de Fora, o Botafogo abre o placar, no levantamento do Salgueiro. A gente está vendo ali desde o começo do escanteio, a defesa afasta com o Juan, mas a bola volta para o Salgueiro, ele cruza de novo, falha o Paulo Vítor que não acha nada, ele fura ali o soco na bola. Entra o Carly na segunda traga, o Joel Carly, manda para o fundo o gol, o Botafogo aos 13 minutos sai na frente, 1 a 0 para a segunda do Flamengo. Já disparou pela direita o Rodinei, a bola vai para ele, o Rodinei olhou para o meio, fez o cruzamento, tirou o lindoso Sobranella, Patrick! GOOOOOOOL! 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 E que linda finalização, que golaço do Alan Patrick! Para empatar o jogo aos 31 minutos do primeiro tempo! A festa é rubro-negra aqui em Juiz de Fora, lançamento para o Rodinei, posição legal, ele toca para trás, o lindoso afastou de cabeça, caiu no pé do Alan Patrick, que com velocidade ajeitou, né? Terminou já ajeitando para bater, e com raríssima felicidade, onde vai essa bola, o Jefferson não chega, vai no ângulo, tudo igual, 1 para o Botafogo, 1 também para o Flamengo. Lá de Carmona, essa nem o Jefferson pegaria, apertada, a bola vai na frente, na entrada da área, Ribamar brigou com Wallace, pênalti! Luiz Antônio Silva Santos pega o pênalti do Wallace, em cima do Ribamar! E eu disse que a decisão é toda dele, para o índio, olha, ele, parece que dá um abraço no Paulo Vítor. Bom violência, Ribamar, o Ribamar não pega a bola, mas o Wallace também não pega a bola, e acerta o Ribamar. Exatamente, o detalhe é esse, o Ribamar não pega a bola, o Wallace pega o Ribamar. Depois de leve, o Ribamar toca na bola, mas depois, o Wallace fura e atinge o Ribamar. Vamos ver a cobra supernante, para o Botafogo, pegou para o Vítor, rebote, bola para o meio! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Rodrigo Lindoso, na segunda chance que teve! O Rodrigo Lindoso cobra o pênalti, Paulo Vítor defende, Fernandes chega, pega o rebote, toca para trás. GOOOOOOOL! Posição legal do Rodrigo Lindoso, então ele manda para o fundo do gol, e põe o Botafogo em vantagem outra vez! GOOOOOOOL! 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 Jogal do Cirilo.